Na época da TV, muitos anos atrás, tinha muito assédio? Ou você encarava como cantadinha de boteco? Aquelas cantadinhas? Tinha? Então, assim, dentro, entre diretores, produtores, meus amigos, colegas de trabalho, nunca tive. Nunca tive. Nunca tive uma insinuação, nunca tive uma proposta indecente, nunca. Sempre fui muito respeitada dentro do SBT e outras emissoras que eu passei. Trabalhei com o Renato Aragão, na Globo, durante dois anos. Você trabalhou com o Renato Aragão? Trabalhei. Eu tinha uma personagem que se chamava Linda, que era uma americana, aprendendo a falar português. Ah, brasileiro é tão bonzinho, mais ou menos. Sim. E lá na Globo não teve nada também? Também não. Sempre te respeitaram? Mas era a sua postura? Não, não tem nada a ver? Eu acho que sim. Ou era a época, era a outra? Não, eu sempre me posicionei. Entendi. Eu sempre, e assim... Não dava muita liberdade. Eu brincava, mas assim, sempre respeitando. E você já era casada? Já. Já, já era casada. Quando eu trabalhei com o Renato Aragão, eu fiquei grávida do Henrico. Aí eu fiquei ainda fazendo os quadros, mesmo grávida, eles me davam papéis... Adequados? É, grávida, noiva grávida do Renato Aragão. Então assim, eu sempre fui muito respeitada, em todas as emissoras que eu passei, graças a Deus. Sempre vinha um convite. Fulano quer te conhecer melhor, fulano quer sair com você, fulano gostaria de jantar com você. Mas sempre era alguém falando por eles. Sim. Produtor, segurança, tudo. E eu educadamente agradecia e falava que eu não tinha interesse, e mesmo porque eu era comprometida. Não tinha interesse. E ponto final. E ponto final. E sempre fui muito respeitada. Então, eu só tive uma situação muito terrível, vou dizer assim, muito ruim. Durante muitos anos, eu ainda era menor de idade, com um empresário. Um empresário, que acho que o hobby dele era isso, de olhar a modelo, a menina e falar eu quero ela, eu pago tanto pra levar pra cama. E ele começou a colocar pessoas atrás de mim, pra ver se conseguia. Então, era assim, o primeiro momento era o quê? Ai, Alessandra, tudo bem? Então, é que eu tenho uma agência e eu tenho um trabalho, e eu gostaria de estar conversando com você. Quando eu questionava mais sobre o tal trabalho, pra saber que tipo de trabalho que era, chegava o nome dessa pessoa. Ah, não é, que fulano de tal gostaria de sair com você, ele paga pra você sair com ele, tem um cachê de tanto. Primeiro começou a ter um cachê de tanto. Falei, ah, desculpa, mas eu não faço esse tipo de coisa. Ponto. Desculpa, eu não sou puta. É, desculpa. E aí, só que começou, você entendeu, Celso? Aí vinha outra pessoa, aí vinha outra pessoa, e assim sucessivamente. Então, aí ele começou a colocar e aumentar o cachê, começou, e essa mulher, ela começou a chorar desesperadamente. Ela foi a única que tentou por muito tempo que eu fizesse, né? É, esse programa, porque ela falava assim, eu preciso desse dinheiro que ele vai me pagar, porque eu tenho minha mãe doente, não sei o que. Fazer a chantagem emocional ainda. Exatamente. Que loucura. Bom, aí ela parou. Ela falou assim, sai você com ele. O Gério falou. Falou pra ela? O Gério falou, sai você com ele. É, mas ele não quer eu, ele quer a sua namorada. Nossa, assim, nesses tempos, que loucura isso. Por telefone, por telefone. Por telefone. E quando vocês conseguiram dar um basta nisso? Não fala, não. Um basta? É. Foi a última proposta dele, eu tinha já o Henrico. Você tá brincando. Anos e anos tentando. Uma pessoa conhecida minha, chegou, ela falou, Alessandra, eu sei que você não é disso, nunca foi disso, mas eu tenho que falar pra você. É, fulano me procurou, porque ele sabe que eu tenho contato com você, e ele disse que ele daria qualquer coisa pra ter você. Uma fixação em você tremenda. Porque eu acho que ele sempre conseguiu o que ele queria, e de repente ele bateu de frente com uma pessoa que não fez a vontade dele, ele não conseguiu.